Aí pessoal, essa aqui é aquela obra que eu falei pra vocês, que ia terminar, mostrar o ladrilho, como foi que ficou, quem acompanhou o primeiro vídeo, percebeu, esse aqui ficou acabado agora, ladrilho colocado, e aqui estou mostrando como ficou a obra concluída, tá? Se inscreva no canal, dá aquele like, dá o joinha pra fortalecer o canal, esse aqui é o depois, como ficou, que eu prometi a vocês, não tinha gravado ainda, mas a gente está aqui concluído. Se inscreva no canal, dá aquele like, valeu pessoal, até o próximo vídeo, aquela casinha da bomba, tudo mudado, relógio recolocado, só não tirei o antigo, porque não era pra tirar. Aí pessoal, dá aquele like, até o próximo vídeo, valeu? Um abraço a todos.